É só olhar, depois sorrir, depois cantar Você olhou, me fez sorrir, me fez sonhar Quis controlar meu coração, mas foi tão grande a emoção De sua boca ouvi dizer, quero você Quis responder, quis lhe abraçar, tudo falhou Porém você, você murou e me beijou Agora eu posso argumentar, se perguntarem o que é amar É só olhar, depois sorrir, depois gostar Quis responder, quis lhe abraçar Tudo falhou Porém você me segurou e me beijou Agora eu posso argumentar, se perguntarem o que é amar É só olhar, depois sorrir, depois gostar Agora eu posso argumentar, se perguntarem o que é amar É só olhar, depois sorrir, depois gostar Eu posso dizer, porém Eu posso dizer, podem ver Eu posso dizer, porque próximo Obrigado.